Vamos fazer o pet agora? Clownec! Calma, Clownec! Calma, Clownec! Calma! Vamos com calma, Clownec! Vamos com calma, velho! As ideias, velho! Vamos fazer o pet agora! Meu amigo! O que eu falo pro Clownec? Ô, tu comprou esse artefato? Eu que fiz! Coisa linda, maravilhosa! De mamãe, de papai! 42 pedra! É sério! Eu tô falando sério! É sério, é sério! Demorei duas vezes pra fazer! Comprar o arte, vender o arte, comprar o arte, vender o arte... É sério, pô! Caga demais? Não, velho! 42 pedra, caga! Cagar é se usar, sei lá, 10 pedra! 42, tá maluco? Que jeito, velho! Não, você é louco, velho! Tradável? Não, é por isso que deu pra fazer! Se fosse a conta própria, que não ia ser, né? Sai hoje, sai agora? Mano, ó, eu não duvido do Clownec não, mano, porque o Clownec você tá ligado, mano? Olha! Ó, Clownec! Demorimbas, mano, mas ó! Né? Na moral, né? Clownec é maluco, filho! Tá ligado? Já mandei nada? Eita, peraí, deixa eu ver... Ai, mano, quer ver que bugou aqui? Mas peraí, eu já abro aqui, ó! Caraca, Clownec mandou 500 pila! Clownec, muito obrigado, velho! Valeu, mano! Nice, nice, nice! Galera, ó! Saca só! O Clownec mandou 500 conto! O LivePix tá com problema, mano! Tá ligado? Até peço desculpas aí, velho! Eu, Clownec, obrigado de coração, mano! Vou comprar agora já o pacotinho! Eu vou pegar... Ô, Clownec, eu vou... Então fica aí que eu já vou comprar agora e a gente já vai fazer isso agora! O LivePix tá com problema! Ele demora alguns minutos, até meia hora pra sair no Insight, velho! Mas, ô, muito obrigado, Clownec! Tamo junto! Mano, ó! Pra não acabar seus dados aí, então! Vamos fazer aqui rapidão, ó! Véi, tem... Tipo assim, ó! Aqui, mano, a gente só não comprou esse aqui! Dá pra comprar esse com tiros, tá ligado? Só que, tipo assim, pra gente fazer o combine hoje 100% das vezes, é melhor a gente comprar esse aqui, ó! Que é o mesmo valor e é certeza 1! Aí nós já compras, já damos e já era! Clownec, muito obrigado, velho! Valeu demais, mano! Bora! Vou pegar esse aqui, então, beleza? Já vou comprar agora! Mano, desculpa por não ter passado a sua mensagem aí, Clownec, o LivePix tá com problema, mano! É foda, velho! Mas muito obrigado de coração, mano! E, ó! Vai ser agora mesmo! E é isso aí! Fazer o que é melhor? Vai ser agora, então! Segura os dados aí! Economiza no WhatsApp aí! Pera aí, ó! Se a gente catar esse aqui, é certeza que vai ter um! Só que se a gente catar o dos tiros, também é certeza! Porque a gente precisa de poucos raros pra completar lá, tá ligado? Então esse aqui é certeza! Esse aqui é melhor! Esse aqui é certeza! E vai ter tiro e combines! É esse aqui, então! Obrigado pelos aniversários de parceria, galera! Tamo junto, viu? Clownec, mais uma vez, muito obrigado, velho! Tamo junto, cara! Obrigado, galera, ontem também aí! A Mila, muito obrigado! O Luiz, de novo também, muito obrigado! Só dali, só dali! Deixa eu só pegar a capitão! Vamos lá, amigo! Por favor! Por favor! Por favor! O Sky falou que de 100 em 100 é mais sorte, mano! Tô confiando! O Sky falou que de 100 em 100 é mais sorte, mano! Por favor! Como é que é o inglês, ok? Por favor! Por favor! Diogo, ajuda a nós, cara! Só um zinho! Um épicozinho! Um épicozinho! Outro de incenso não! Bora! Um épicozinho! Touro! Ed! Putz, espera que eu vou segurar pros próximos tiros! Aguenta aí! Mano, um zinho, velho! Boa! Agora vem um épicozinho! Um épicozinho! Morri! Please! Vou segurar, vou segurar, vou segurar! O Imeid, eu não sou vagabundo! Não sou delinquente! Sou um cara carente! Eu dormi na praça! O quê? Pensando no Pet Lendas! Veja meu amigo! Me bata, me prenda, faça tudo comigo! Mas não me deixe... O quê? Ficar sem o Pet Lendas! Sou um impossível! Eu vou cantir! Toma então, Pet Épico! P! Pintinho! Mano! Eita! Eita, nós! Just wait, disse ele! É possível, sim! É possível, sim! This! This! It's! To go! Please! Please! Eu te jogo! Cara! Que merda, velho! Não, cara! This! It's! To go! This! Eita, foi o Imeid, eu não ajudo no Pet! O que, moleque? Sabe o que é o foda, velho? Mano, sei lá, mano! Eu acho que, tipo assim, tem umas coisas, cara! Tipo assim, o fato de ser difícil faz parte, tá ligado? É o da hora também! Mas, mano, eu acho que tem umas coisas muito erradas, mano! Tipo assim, pô, mano, incenso resetar, tá ligado? Cara, tipo assim, isso aqui eu acho mal zoado, resetar isso aqui e você catar um Pet, tá ligado? Isso é uma bagulha, né? É umas paradinhas assim, detalhe, mas que muda muito, mano! Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode! Vem pro reidoscoens.com.br E aí E aí